Começa agora mais um podcast audiolivros grátis. Antes de tudo, quero dizer que o audiolivro não substitui a experiência de um livro físico. Simplesmente complementa a sua experiência. Por isso, acesse o primeiro link da descrição e compre já o seu livro. E antes de começar, conheça nossos patrocinadores. Atletas Protagonistas, o melhor podcast esportivo do Brasil. Toda semana um convidado novo, um atleta profissional esportivo, bate-papo com muito conhecimento e diversão. Afinal, atrás de um grande profissional, tem uma grande história de superação. NTM Digital, os melhores serviços de marketing digital do Brasil. Tráfego online, criação de conteúdos, vídeos, campanhas, posts, social medias. Lá você encontra de tudo um pouco. Então, já acesse nosso Instagram. Divulgar aqui também nosso parceiro Vinícius, que vem dando uma força para a gente na criação desse podcast. Então, já siga ele no Instagram. Arroba, o Vinícius Farise. Lembrando que todos os links das redes sociais e de contato estarão na descrição. Incentive você também nesse podcast. Entre em contato conosco pelo e-mail da descrição ou faça uma transferência pelo QR Code ou pelo PicPay. Agora, vamos para o audiolivro. Por que ficar satisfeito apenas com o que precisa para sobreviver quando pode desfrutar de riqueza permanente? Neste livro, você aprenderá a estabelecer uma amizade com o dinheiro e assim o terá sempre de sobra. O desejo de ser rico é o desejo de uma vida melhor, mais completa e feliz. É uma imposição cósmica e é algo bom, muito bom. Comece a ver no dinheiro seu verdadeiro significado, um símbolo de troca. Ele representa a sua libertação da necessidade e representa beleza, luxo, abundância e refinamento. Ao longo deste capítulo, você provavelmente dirá Preciso de mais dinheiro ou mereço um salário melhor. Acredito que a maioria das pessoas não é renumerada como merece. Uma das razões pelas quais muitos não possuem mais dinheiro é que, de alguma maneira, silenciosa ou abertamente, eles o condenam. Refere-se ao dinheiro como lucro sujo ou acreditam que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Outra razão para não prosperarem é a de um sentimento oculto e subconsciente de que há virtude na pobreza. Essa imagem pode estar relacionada à educação recebida na primeira infância, às crenças supersticiosas ou à equivocada interpretação das escrituras. Não há virtude na pobreza. A pobreza é uma doença, como qualquer outra perturbação mental. Quando você fica doente, fisicamente doente, logo imagina que há algo errado e vai procurar ajuda ou toma alguma providência para melhorar. Do mesmo modo, se o dinheiro não estiver circulando de maneira constante em sua vida, é sinal de que algo anda radicalmente errado com você. O dinheiro é apenas um símbolo e, ao longo do tempo, tomou várias formas como meio de troca, sal, contos e objetos de todo o tipo. No início dos tempos, a riqueza do homem era determinada pelo número de ovelhas ou bois que possuía. Hoje em dia, é muito mais conveniente preencher um cheque do que carregar uma porção de carneiros para pagar as contas. Deus não quer que você viva numa cabana nem que passe fome. Ele quer que seja feliz, próspero e bem-sucedido. Deus é bem-sucedido em todos os seus empreendimentos, seja criando uma estrela ou uma galáxia. Você pode desejar dar a volta ao mundo, estudar arte em países estrangeiros, frequentar a universidade ou mandar os filhos a uma escola conceituada. Certamente deseja criar seus filhos em um ambiente agradável, onde possam aprender a apreciar a beleza, a ordem e a harmonia. Você nasceu para ter sucesso, triunfar, vencer todas as dificuldades e desenvolver plenamente todas as suas aptidões. Se falta dinheiro em sua vida, faça algo para mudar essa situação. Descarte imediatamente todas as superstições referentes ao dinheiro. Nunca o considere um mal ou algo sujo. Se fizer isso, o dinheiro criará asas e voará para longe de você. Lembre-se de que você perde aquilo que condena. Imagine, por exemplo, que você encontre ouro, prata, chumbo, cobre ou ferro no quintal. Consideraria isso ruim? Deus determinou que todas as coisas fossem boas. O mal nasce da compreensão obscura do homem, de sua mente não iluminada, de sua falsa interpretação da vida e da má utilização da força divina. Urânio, chumbo ou qualquer outro metal poderia ter sido escolhido para servir como moeda de troca. Usamos papel, moeda, cheques, etc. Certamente nenhum deles é um mal. Hoje em dia, físicos e cientistas reconhecem que a diferença entre dois metais está relacionada ao número e a velocidade do movimento dos elétrons em torno do seu núcleo central. Por meio de um bombardeio de átomos, um poderoso ciclotron, um metal pode ser transformado em outro. Sobre determinadas circunstâncias, ouro transforma-se em mercúrio. Nada tardará o dia em que ouro, prata e outros metais serão fabricados sinteticamente nos laboratórios químicos. Não vejo nada de reprovável nos elétrons, prótons ou isótopos. O pedaço de papel no seu bolso é composto de elétrons e prótons, distribuídos de forma específica quanto ao número e a sua aceleração. E essa é a única diferença entre o papel e a moeda que você carrega no bolso. Há quem diga, ah, as pessoas matam por dinheiro, elas roubam. É verdade que o dinheiro está associado a inúmeros crimes, mas isso não o torna um mal. Se um homem der 50 dólares para um outro matar alguém, ele estará fazendo um mau uso do dinheiro, utilizando-o para fins destrutivos. Do mesmo modo, a eletricidade pode ser utilizada para eletrocutar alguém ou para iluminar um ar. A água que mata a sede de uma criança pode ser usada para afogá-la. O fogo pode ser usado para aquecer ou para matar. Se pegar um pouco de terra do jardim e colocá-la na sua xícara de café, isso seria terrível, embora a terra não seja má, nem o café. Porém, a terra estará sendo mal utilizada. Seu lugar é no jardim. Da mesma forma, espetar uma agulha no dedo não é culpa da agulha. Esse objeto deve ser espetado na almofada de alfinetes e não em seu dedo. Sabemos que as forças e os elementos da natureza não têm qualquer maldade intrínseca. Tudo depende do uso que fazemos deles. Certa vez ouvi de um homem, estou falido, não gosto de dinheiro. Ele é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, em detrimento de todas as outras coisas, causa desequilíbrio. Você está neste mundo para usar seus dons e a sua autoridade com sabedoria. Alguns almejam poder, outros dinheiro. Se você se decide pelo dinheiro e diz, é tudo o que quero, toda a minha atenção ficará focada num acúmulo de riquezas. Nada mais importa. É provável que você conquiste uma oportuna, mas estará esquecendo que está neste mundo para levar uma vida equilibrada. Nem só de pão viverá o homem. Lucas 4.4 Se você faz parte de algum culto ou grupo religioso e se torna fanático, afastando-se dos amigos, da sociedade e das atividades sociais, você se tornará desequilibrado, inibido e frustrado. A natureza exige equilíbrio. Aquele que dedica todo o seu tempo a coisas externas e bens materiais sentirá falta de paz, harmonia, amor, alegria e saúde. Descobrirá que não pode comprar nada que seja real. Você pode acumular fortuna ou possuir milhões. E isso não é ruim ou condenável, mas o amor ao dinheiro, acima de tudo, causa frustração, desapontamento e desilusão. E é aí que está a raiz de todo o mal. Ao tornar o dinheiro seu único objetivo, estará fazendo a escolha errada. Você pode até pensar que isso era tudo o que desejava, mas no fim de todos os seus esforços, vai descobrir que não era só o dinheiro que queria. O que realmente eu ambicionava era uma posição digna, paz de espírito e abundância. Você poderia possuir os milhões que quisesse e ainda assim ter paz de espírito, harmonia, saúde e a presença de Deus. Todos desejam ter dinheiro e não apenas o suficiente para sobreviver. Aquele que deseja abundância e riqueza de sobra deveria obtê-lo. Os sonhos, ambições e desejos de melhor alimentação, vestuário, moradia e melhores meios de transporte, expressão, procriação e abundância são inspirações divinas. E isso é algo bom. No entanto, podemos direcionar erroneamente esses impulsos, trazendo consequências negativas para nossas vidas. O ser humano não tem uma natureza perversa, não há nele uma essência de maldade. O que existe é Deus, a sabedoria universal, a vida, que procura expressar-se por intermédio do homem. Por exemplo, um jovem deseja cursar a universidade, mas não tem dinheiro suficiente. Ele vê os outros rapazes da vizinhança indo para a faculdade e o seu desejo aumenta. Ele diz para si mesmo, também quer estudar. E para poder frequentar a universidade, comete um roubo. Seu desejo de estudar era fundamentalmente bom, mas ele o direcionou erroneamente ao violar as leis da sociedade, da harmonia cósmica e a regra de ouro. E isso lhe trará problemas. Se esse jovem conhecesse as leis da mente e sua própria capacidade para usufruir da força espiritual, a fim de ir para a universidade, estaria em liberdade em vez de estar na cadeia. Quem o levou à prisão? Ele mesmo se colocou lá. O policial que trancou a porta da cela foi apenas um instrumento das leis humanas que ele violou. Foi ele que primeiro se trancou em sua mente a roubar e lesar os outros. O medo e a culpa são a prisão da mente, antecedendo a prisão com muros de tijolos e pedras. O dinheiro é um símbolo da opulência, da beleza, do refinamento e da abundância de Deus. E deve ser usado com sabedoria, de modo judicioso e construtivo, a fim de beneficiar a humanidade de diversas maneiras. É meramente um símbolo da saúde econômica de uma nação. Quando o sangue circula livremente pelo corpo, você está saudável. Quando o dinheiro circula livremente em sua vida, você está financeiramente sadio. Quando alguém começa a acumular dinheiro e a guardá-lo em cofres e a viver com medo de perdê-lo, implanta-se a doença financeira. A crise econômica de 1929 foi um ataque de pânico psicológico, causado pelo medo que se apossou da mente de toda a população. Foi uma espécie de transe hipnótico negativo. Vivemos num mundo subjetivo e objetivo, não podemos negligenciar o alimento espiritual como paz de espírito, amor, beleza, harmonia, alegria e riso. O conhecimento da força espiritual é o caminho real da riqueza de todos os tipos, sejam os seus desejos espirituais, mentais ou materiais. Quem estuda as leis da mente ou do princípio espiritual sabe que a despeito da situação econômica, da flutuação do mercado de ações, das depressões, greves, guerras ou quaisquer outras circunstâncias, ele sempre estará amparado independentemente da forma que o dinheiro possa assumir. A razão disso é a consciência da riqueza. Esse estudioso está convencido de que a riqueza flui constantemente na sua vida, proporcionando sempre uma abundância divina. Mesmo que amanhã ocorra uma guerra, fazendo com que todos os seus investimentos percam o valor, como aconteceu com o marco alemão após a Primeira Guerra Mundial, ele continuará atraindo riqueza e estará protegido, seja qual for a nova moeda. A riqueza é um estado de consciência, é um condicionamento da mente à fluência divina. O pensador das leis da mente vê o dinheiro ou a riqueza como a maré, algo que se afasta, mas sempre retorna. A maré nunca falha, assim como também não falha o alimento daquele que confia numa presença imortal, incansável e imutável, que flui insacentemente em sua onipresença. Aquele que conhece o funcionamento do subconsciente não se preocupa com a situação econômica, com as flutuações da bolsa de valores, com a desvalorização ou a inflação da moeda, desde que esteja envolto da consciência da providência divina. Esse homem é sempre obrigado e alimentado pela presença transcendente. Olhai para as aves do céu que não semeiam, não colhem nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Mateus 6, 26 Comungando conscientemente com a presença divina, reconhecendo que ela nos guia e orienta, que é um farol que ilumina cada passo e também é a luz do nosso caminho, você estará protegido e alcançará a prosperidade divina. Esta é uma maneira simples de imprimir no subconsciente a ideia da fluência constante de riquezas. Pare as engrenagens de sua mente, relaxe, solte-se e imobilize sua atenção. Entre em um estado de sonolência e meditação, com um esforço reduzido ao mínimo e então de modo calmo, sereno e passivo, reflita sobre algumas verdades simples. De onde vêm as ideias? De onde vem a riqueza? De onde você veio? De onde vieram o seu cérebro e a sua mente? Você será levado de volta à origem única. Agora você se encontra em condições de trabalhar espiritualmente. Já não considera um insulto admitir que a inteligência é um estado de espírito. Memorize essa pequena frase e repita lentamente para si mesmo, durante 4 ou 5 minutos, 3 ou 4 vezes ao dia, especialmente antes de dormir. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida e há sempre um excedente divino. Ao fazer isso com regularidade, a ideia de riqueza terá acesso à parte mais profunda da sua mente e você desenvolverá a consciência de riqueza. A repetição mecânica da frase não conseguirá criar essa consciência. É preciso sentir a verdade daquilo que afirma. É preciso saber o que está fazendo e por que o faz. A mente profunda reage a tudo que conscientemente aceitamos como verdadeiro. No início, as pessoas que estão em dificuldades financeiras não obtêm resultados com afirmações como Sou rico, sou próspero, tenho sucesso. É possível até que isso provoque um agravamento de sua situação, simplesmente porque o subconsciente aceita apenas uma de duas ideias, aquela que é dominante. Quando alguém diz, sou próspero, a sensação de falta é ainda maior e algo diz interiormente, não, você não é próspero, você está falido, o dominante, nesse caso, é a sensação de falta. Por isso, cada afirmação contrária traz à mente uma reação que produz ainda maior falta. A maneira para um iniciante ultrapassar esse impasse é fazer uma afirmação que tanto o consciente como o subconsciente possam aceitar como válida, de modo a não haver contradições. O subconsciente absorve as crenças, os sentimentos, as convicções, tudo o que aceitamos como verdadeiro. É possível obter a colaboração do subconsciente dizendo, estou prosperando dia a dia, estou crescendo em sabedoria e riqueza diariamente, minha riqueza se multiplica a cada dia, estou avançando, crescendo e melhorando financeiramente. Este tipo de afirmação não cria conflito na mente. Um vendedor, por exemplo, com apenas 10 centavos no bolso, poderia concordar em que amanhã teria mais. Se vender um par de sapatos amanhã, nada o inferde dizer que suas vendas vão melhorar. Ele poderia dizer, minhas vendas estão aumentando diariamente. Estou indo para a frente. Você verá que estas frases são psicologicamente aceitáveis para a sua mente e produzem o resultado desejado. Os estudiosos mais avançados espiritualmente dizem, com um sentimento de tranquila certeza, sou próspero, sou bem sucedido, sou rico e conseguem também excelentes resultados. Por quê? Porque ao pensar, sentir ou dizer, sou próspero, reconhece que Deus é a fonte da infinita prosperidade e tudo supre o que vale para Deus, vale para eles. Quando dizem, sou rico, sabem que Deus é o suprimento infinito, o tesouro inexorável. E o que vale para Deus, vale para eles, pois Deus está dentro deles. Muitos são os que conseguem excelentes resultados, concentrando-se em três ideias abstratas, saúde, riqueza e sucesso. A saúde é uma realidade divina, uma qualidade de Deus. A riqueza é de Deus, eterna e infinita. E o sucesso também é de Deus, pois ele é bem sucedido em tudo em que empreende. O meio de conseguir esses resultados fora do comum é se colocar frente ao espelho e repetir por cinco ou dez minutos, saúde, riqueza e sucesso. Não se deve dizer, sou saudável ou tenho sucesso, para não criar oposição na mente. Mantenha-se tranquilo e relaxado para que a mente se torne receptiva e passiva. E então repita as três palavras. Os resultados irão surpreender você. O que está fazendo é se identificar com verdades que são eternas e imutáveis. Você pode desenvolver uma consciência de riqueza. Coloque em prática os princípios enunciados e explicados neste livro. E seu deserto se regozijará e florescerá. Há muitos anos na Austrália, trabalhei com um rapaz que desejava ser cirurgião. Mas não tinha dinheiro para isso e nem sequer havia terminado o ensino médio. Para se sustentar, limpava consultórios médicos, lavava janelas e fazia outros bicos. Ele me contou que todas as noites antes de dormir visualizava um diploma na parede, com seu nome em grandes letras de forma. Habituado a polir diplomas nos consultórios que limpava, não teve dificuldade em fixar a imagem em sua mente. Não sei por quanto tempo persistiu na visualização, mas deve ter sido por alguns meses. Com a sua persistência, os resultados começaram a aparecer. Um dos médicos simpatizou com ele e após ensiná-lo a esterilizar instrumentos, dar injeções hipodérmicas e realizar outros trabalhos de primeiros socorros, admitiu como auxiliar técnico em seu consultório. O médico o ajudou a completar o ensino médio e também custeou os estudos universitários. Hoje em dia, esse jovem é um proeminente médico da cidade de Montreal, no Canadá. Ele tinha um sonho, uma clara imagem em sua mente. Sua riqueza estava em sua própria mente. Riqueza é a sua ideia, seu desejo, seu talento, sua vontade de servir, sua habilidade em ser útil à sociedade e seu amor pela humanidade em geral. Sem saber, esse rapaz pôs em funcionamento uma grande lei. Trauward diz, ao visualizar o objetivo, você forja os meios para realizá-lo. O objetivo, no caso desse rapaz, era ser médico. Ao imaginar, ver e sentir a realidade de ser um médico, ao viver com aquela ideia, sustentando-a, nutrindo-a e amando-a, até que através de sua imaginação ele penetrasse nas camadas do subconsciente e se tornasse uma convicção, o jovem abriu o caminho para a realização do seu sonho. Ele poderia ter dito, não tenho preparo, não conheço ninguém influente, não tenho mais idade para estudar, não tenho dinheiro. Isso levaria anos e eu não sou inteligente. Ele teria fracassado antes de começar. Sua riqueza estava no uso de sua força espiritual, que reagiu aos seus pensamentos positivos. Os meios ou a forma pelos quais nossas orações são respondidas sempre nos são ocultos, embora ocasionalmente possamos perceber parte do processo com a intuição. Os caminhos são desconhecidos, pois as leis espirituais estão além da nossa compreensão. Tudo o que temos a fazer é imaginar e aceitar o objetivo em nossa mente e deixar a sua realização aos cuidados da nossa sabedoria interior. Muitas vezes nos perguntamos, o que devo fazer após meditar sobre o objetivo e aceitar meu desejo conscientemente? A resposta é simples, sentimos-nos compelidos a fazer tudo o que for necessário para a realização do nosso ideal. A lei do subconsciente é compulsiva, a lei da vida é de ação e reação. O que fazemos é a reação automática aos movimentos íntimos da nossa mente, nossos sentimentos e convicções. Há alguns meses, ao deitar-me para dormir, comecei a imaginar que estava lendo um dos meus livros mais populares, A Força do Poder da Fé, em francês. Comecei a visualizar esse livro sendo distribuído em todas as nações de língua francesa. Fiz isso todas as noites, durante várias semanas, adormecendo com a edição imaginária de A Força do Poder da Fé, em francês, nas mãos. Pouco antes do Natal de 1954, recebi uma carta de uma grande editora de Paris, que se propunha a publicar e promover A Força do Poder da Fé, em todos os países de língua francesa. Em anexo, enviaram um contrato para eu assinar. Se me perguntassem o que fiz para obter a publicação do meu livro, além de rezar, teria de responder nada. A sabedoria subjetiva se encarregou de tudo e concretizou o meu desejo por seus próprios meios, que acabaram se revelando um método melhor do que qualquer outro que eu pudesse desejar conscientemente. Todas as nossas ações são acionadas pela mente. A ação interior precede todas as exteriores, sejam quais forem as providências tomadas por nós. Elas fazem parte de um esquema que somos compelidos a executar, assim como tudo aquilo que parecemos realizar objetivamente. A aceitação dos objetivos promove os meios para a sua realização. Ao acreditar que já alcançamos, conseguiremos o que desejamos. Temos que parar de negar o nosso bem. Devemos compreender que a única coisa que nos separa da riqueza ao nosso redor é a nossa atitude mental ou a maneira que encaramos Deus, a vida e o mundo em geral. Acredite e haja na confiança positiva de que não existe motivo para que você não seja, tenha ou faça tudo aquilo que deseja através das leis de Deus. O conhecimento sobre como a mente funciona é a sua salvação e redenção. Pensamento e sentimento são a sua meta. É o conhecimento que o faz possuidor de tudo. A consciência da saúde gera saúde. A consciência da riqueza gera riqueza. O mundo parece negar ou opor-se aquilo que você deseja. Seus sentimentos às vezes se divertem e riem-se à sua custa. Se disser a um amigo que está abrindo um negócio, talvez ele lhe dê diversos motivos para que seu negócio fracasse. Se você for impressionável, esses motivos podem provocar uma sugestão hipnótica e suscitar em sua mente a ideia do fracasso. À medida que se tornar consciente da força espiritual indivisível que reage ao seu pensamento, você rejeitará a escuridão e a ignorância do mundo e saberá que possui todos os instrumentos, a energia e o conhecimento necessário para ter êxito. Para seguir pelo caminho real da riqueza, você não deve colocar obstáculos e entendimentos no caminho dos outros, nem alimentar o ciúme ou a inveja. Ao aceitar esses estados mentais negativos, você se fere e se prejudica, pois vivencia essa negatividade. De acordo com o pensador Finhas Parkhurst Kimby, A sugestão que você dá ao outro é dada a você mesma. Essa é a razão pela qual a lei da regra de ouro é cósmica, divina. De certo, você já ouviu alguém dizer, aquele sujeito é um trapaceiro, é um chantageista, ganha dinheiro de modo desonesto, é um estelionatário. Eu o conheci quando ele não tinha nada, é um manipulador, um ladrão, um vigarista. Se analisar aquele que faz esse tipo de afirmação, perceberá que essa pessoa está em má situação, ou com algum sofrimento físico ou financeiro. Talvez os seus colegas de faculdade tenham se tornado bem sucedidos e ele não. E agora ele se amargura e inveja do sucesso deles. Na maioria dos casos, essa é a causa do seu próprio fracasso. Ao pensar mal dos antigos colegas de faculdade e condenar a riqueza deles, ele faz com que a riqueza e a prosperidade que deseja desapareçam. Está condenando aquilo que deseja. Ele está rezando em sentimentos opostos. Por um lado diz, Deus me dê prosperidade e por outro mesmo que não diga, pensa, eu me ressinto da riqueza de fulano. Sempre invoque bênçãos ao próximo e se regozije com sua prosperidade e seu sucesso, pois ao fazê-lo, atrairá prosperidade e sucesso para si mesmo. Se for ao banco e vir seu concorrente fazendo o depósito 20 vezes superior ao seu, alegre-se e admire a abundância de Deus manifestando-se através de um de seus filhos. Assim, estará abençoando e exaltando aquilo que reza. Você multiplica aquilo que abençoa, você perde aquilo que condena. Se trabalha em uma grande empresa e se ressente por se considerar mal renumerado e não ser valorizado como merece, inconscientemente você corta seus laços com a empresa. Coloca uma lei em funcionamento e logo seu superior o chamará para dizer somos obrigados a despedir-lo. Você mesmo terá causado a demissão. Seu superior será apenas um instrumento para confirmar o seu estado mental negativo. Em outras palavras, ele terá sido o mensageiro que concretizou aquilo que você concebera sobre si mesmo. Esse é um exemplo da lei de ação e reação. A ação foi o movimento interno de sua mente e a reação foi a resposta do mundo exterior que corresponde ao seu pensamento mais profundo. Talvez ao ler isso, você se lembre de alguém que tenha enriquecido tirando vantagem de outras pessoas, enganando-as, propondo-lhes maus negócios. A resposta a isso é óbvia, pois se roubamos, trapaceamos ou fraudamos os outros, estamos fazendo o mesmo conosco. Entramos num estado de privação que acarretará perdas que podem ser de vários tipos de saúde, prestígio, paz de espírito, situação social, doença na família ou complicações no trabalho. A perda não necessariamente está ligada ao dinheiro. Há perdas que não podem ser medidas em cédulas e centavos. Não é uma sensação maravilhosa poder deitar a cabeça no travesseiro à noite, sentindo-se em paz com o mundo inteiro, com o coração repleto de boa vontade em relação a todos? Há pessoas que acumulam dinheiro por meios errados, ludibriando os outros, trapaceando, enganando e que pagaram um preço elevado por isso. Esse preço pode ser o de doenças físicas e mentais, complexos de culpa, insônia ou receios ocultos. Um homem me fez a seguinte declaração. Sim, eu subi pisando nos outros, consegui o que queria, mas tive câncer no caminho. Ele compreendeu que havia obtido sua riqueza de forma condenável. É possível ser rico e próspero sem fazer mal a ninguém. Muitas pessoas estão constantemente roubando a si mesmas. Furtam-se paz de espírito, saúde, alegria, inspiração e felicidade. Elas podem dizer que jamais foram roubadas, mas é verdade. Cada vez que nos ressentimos de outra, cada vez que sentimos ciúmes ou inveja da riqueza e do sucesso dos outros, estamos roubando nossas próprias oportunidades. Esses sentimentos têm de ser banidos incessivamente e decididamente. Não devem viver em nossas mentes, mas sim serem expulsos com a força do pensamento positivo. Lembro-me de ter lido no início da guerra sobre uma mulher do Brooklyn, em Nova York, que foi de loja em loja comprando todo o café que conseguiu. Sabia que o produto em breve seria racionado e estava temerosa de que não restasse o suficiente para ela. Comprou tanto quanto pôde e armazenou na adega. Na mesma noite foi à igreja e ao voltar para casa descobriu que sua porta tinha sido arrombada por ladrões que lhe roubaram não só o café, mas prataria, dinheiro, joias e outros objetos de valor. A boa mulher se lastimava dizendo o que todos dizem em circunstâncias parecidas. Por que isso tinha de acontecer e logo quando eu estava na igreja? Eu que nunca roubei nada de ninguém. Seria verdade? Ela não estaria embebida da sensação de carência e medo quando começou a acumular seu suprimento de café? Esse sentimento foi suficiente para atrair a perda para o seu lar. Ela não precisou roubar uma loja ou um banco. Seu medo de privação produziu. Esta é a razão pela qual muitos que são considerados bons cidadãos pela sociedade sofrem perdas, são bons no sentido mundano do termo, isto é, pagam seus impostos, obedecem as leis, votam com regularidade e são generosos com as campanhas de caridade, mas no fundo estão ressentidos com o próximo por sua propriedade, riqueza ou posição social. Se gostariam de se apoderar de dinheiro quando ninguém estivesse vendo, essa atitude por si só já é definitiva e positivamente um estado de carência. A pessoa que se deixa levar por tal estado mental pode atrair charlatães e trapaceiros que a envolverão e ludibriarão em qualquer transação. Antes de sermos roubados no mundo exterior, nós mesmos já nos roubamos, pois sempre há um ladrão interior que precede o ladrão exterior. Um homem pode ter um complexo de culpa e reprovar-se constantemente. Conheci alguém assim, um honesto caixa de banco. Ele nunca havia roubado um centavo, mas mantinha um romance ilícito. Sustentava outra mulher, relegando sua própria família. Vivia com medo de que o descobrisse, o que gerava um profundo sentimento de culpa. A culpa gera o medo e o medo causa uma contração dos músculos e das membranas mucosas. Ele teve uma sinusite aguda. A medicação lhe proporcionava apenas alívio temporário. Expliquei a esse homem a causa das suas dificuldades e advertiu de que sua cura dependia de ele abandonar o romance extraconjugal. Disse-me que não podia que ela era sua alma gêmea e que ele já havia tentado inutilmente. Condenava-se incessantemente. Um dia foi acusado por um dos diretores do banco de haver se apoderado de uma quantia, acusação bastante séria, baseada em provas circunstanciais. Foi dominado pelo pânico e compreendeu que a única razão pela qual era acusado erroneamente era o fato de que condenava-se o tempo todo intimamente. Verificou então como funciona a mente. Como resultado de se condenar seguidamente do plano interior, acabou sendo acusado no exterior. Imediatamente rompeu suas ligações com o amante, levado pelo choque de se ver acusado pela apropriação indébita e começou prontamente a rezar para obter harmonia e compreensão entre ele e o diretor do banco. Começou por repetir para si próprio não há nada oculto que não seja revelado. A paz reina soberana nas mentes e nos corações de todos. A verdade prevaleceu. Todo mal entendido foi dissolvido à luz da verdade. O verdadeiro culpado do furto era o outro jovem que foi descoberto. O caixa do banco ficou sabendo que somente por meio da força da mente conseguiu salvar-se da prisão. A grande lei é pense a respeito dos outros exatamente da forma que você gostaria que pensassem a seu respeito. Sinta-se com relação aos outros da mesmíssima forma como gostaria que se sentissem com relação a você. Diga Diga do fundo do seu coração Desejo a cada um aquilo que desejo para mim mesmo. O desejo sincero do meu coração é, portanto, de paz, amor, alegria, abundância e bênçãos para todas as pessoas em toda parte. Rejubile-se e alegre-se com o progresso e a prosperidade de todos os homens. O que quer que deseje para si, deseje-o para todos em toda parte. Se deseja felicidade e paz de espírito, que seus anseios de felicidade e paz de espírito sejam para todos. Jamais tente privar alguém de uma alegria, pois se o fizer, estará privando dela a si mesmo. Quando uma boa maré vem para o seu amigo, vem para você também. Se alguém for promovido em sua empresa, alegre-se e fique feliz. Felicite-o e rejubile-se com o seu progresso e com o reconhecimento de suas qualidades. Se você ficar aborrecido ou ressentido, prejudicará a si mesmo. Nunca tente impedir outra pessoa de receber o que lhe é direito, felicidade, sucesso, realização, abundância e tudo de bom. Jesus Jesus disse Ajuntai para vós tesouros no céu onde nem a traça nem a ferrugem os consomem e onde os ladrões minam nem roubam. Mateus 6,20 O ódio e o ressentimento deterioram e corroem o coração enchendo-nos de cicatrizes, impurezas, toxinas e venenos. Os tesouros do céu são verdades de Deus que possuímos na alma. Preencha a mente com paz, harmonia, fé, alegria, honestidade, integridade, ternura e gentileza. Assim semeará seus tesouros no céu de sua própria mente. Se está à procura de orientação sobre investimentos ou preocupado com suas ações e apólices, repita tranquilamente A inteligência infinita vigia e governará todas as minhas transações financeiras e tudo aquilo que eu fizer será orientado no sentido da prosperidade. Faça isso com frequência e verificará que todos os seus investimentos serão sábios. Além disso, estará protegido contra prejuízos, pois se sentirá inclinado a agir adequadamente antes que a perda o atinja. Recite diariamente essa oração proteger seu lar, seus negócios e suas propriedades. A presença protetora que guia os planetas em seu curso e faz brilhar o sol guarda todas as minhas propriedades, meu lar, meus negócios e tudo que é meu. Essa presença é a minha fortaleza e o meu cofre e nela estão seguros todos os meus bens. É maravilhoso. relembrando-se diariamente dessa grande verdade e observando as leis do amor, você sempre será orientado, protegido e prosperará de todas as formas. Nunca sofrerá perdas, pois escolheu a força mais alta para ser seu conselheiro e guia. O manto do amor divino o envolve e cobre em todas as ocasiões. você repousa nos braços eternos da verdade. Todos nós devemos procurar uma orientação íntima para nossos problemas. Se tiver um problema financeiro, repita a seguinte frase antes de dormir. Agora dormirei em paz. Entrego o assunto ao saber elevado que existe dentro de mim, que conhece todas as respostas. Com o nascer do sol pela manhã surgirá a solução para o meu problema. sei que a aurora nunca falha. Adormeça após repetir esta frase sem remoer, rebuscar ou se exaltar com o problema. A noite é boa conselheira. Durma sobre o problema. O intelecto não pode resolver todas as dificuldades. Requisite a luz necessária e lembre-se da aurora que sempre vem dissipando as trevas. Faça com que o seu sono de todas as noites seja venturoso. Você não é vítima das circunstâncias, a não ser que acredite em sê-lo. Pode reagir, enfrentar e vencer qualquer situação. Experimentará uma vida diferente se mantiver uma postura firme, apoiado no rochedo da verdade espiritual, resoluta e confiante em seus propósitos e desejos íntimos. as as grandes lojas mantêm seguranças para evitar que haja roubo e eles pegam um determinado número de pessoas diariamente tentando levar algo sem pagar. Todas essas pessoas estão vivendo no espírito da carência e da limitação e estão roubando de si mesmas, atraindo para si todas as formas de perdas. Esses indivíduos carecem de fé e de compreensão do funcionamento de suas mentes. Se se dispusessem a desejar uma situação e apelassem para um manancial inesgotável da verdade, encontrariam trabalho. Então, pela honestidade, integridade e perseverança, se tornariam dignas de si mesmas e da sociedade em geral. Jesus disse, pois os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tens. Mateus 26, 11 O estado de pobreza ou a consciência da carência estão sempre presentes em nós, no sentido de que, por mais rico que sejamos, sempre há algo que desejamos com todo o coração. Pode ser a cura para um problema de saúde, talvez orientação para um filho ou uma filha, ou harmonia no lar, e naquele momento somos pobres. Não saberíamos reconhecer abundância se não tivéssemos consciência da miséria. Não vos escolhia vós os doze? Contudo, um de vós é o diabo. Mateus 6, 70 Seja o rei da Inglaterra ou o menino da favela, todos nascem destinados a sofrer limitações, através das quais crescem e se realizam. Ninguém poderia descobrir a força interior se não existissem os problemas e as dificuldades. Esses estados de pobreza que nos explicaçam e obrigam a procurar a solução. Não poderíamos saber o que é alegria se não fossem as lágrimas que vertemos na tristeza. Temos de estar conscios da pobreza para procurar a libertação e ascender a opulência divina. Os estados de pobreza como medo a ignorância a preocupação a carência e a dor não são maus quando levam você a procurar o oposto. Quando você se perde encontrando uma dificuldade após a outra quando começa a se fazer perguntas negativas e desesperadas como por que será que tudo isso me acontece por que será que o azar parece me perseguir a luz penetrará na sua mente através de seu sofrimento miséria ou dor você descobrirá a verdade que o libertará doces são os usos da diversidade qual sapo feio e peçonhento que ostenta na cabeça preciosa joia escreveu Shakespeare pela insatisfação somos levados a satisfação todos os que estudam as leis da vida ficam insatisfeitos com algo todos tiveram algum problema ou dificuldade que não puderam resolver ou não se contentaram com as respostas humanas aos desafios da vida e todos encontraram sua resposta na presença eterna que existe dentro de cada um a pérola do alto valor a joia preciosa a bíblia diz busquei ao senhor e ele me respondeu e de todos os meus temores me livrou salmos 34 4 quando realizar sua ambição ou desejo se sentirá satisfeito apenas por um breve período de tempo depois a ânsia de expansão surgirá novamente é a vida procurando expressar-se em seu mais alto nível através de você quando um desejo é satisfeito surge outro e depois outro até o infinito estamos aqui para crescer a vida é progressão não é estática estamos aqui para marchar de glória em glória não há fim para essa marcha pois a glória de Deus é infinita somos todos pobres no sentido de estarmos eternamente procurando mais luz mais sabedoria mais felicidade e maior alegria na vida como tudo isso é infinito nunca poderemos exaurir na eternidade a glória a beleza e a sabedoria que se encontram dentro de nós de tão maravilhosos que somos no estado absoluto tudo tem fim porém no mundo relativo temos de ser despertados para aquela glória que já era nossa antes do mundo por mais tábios que sejamos estamos sempre procurando mais saber portanto ainda somos pobres por mais inteligentes que sejamos no campo da matemática da física ou da astronomia apenas desvendamos o verniz da superfície ainda somos pobres nossa jornada nos leva sempre para a frente para cima e para a eternidade é verdadeiramente um progresso de despertar com o qual nos damos conta de que a criação está terminada quando compreendemos que Deus tem que crescer expandir-se ou estender-se começamos gradualmente a acordar do sono da limitação e a tornar-nos vivos em Deus a proporção que as camadas de medo ignorância e transe caem de nossos olhos começamos a ver a realidade como Deus enxerga a cegueira é removida aos poucos e começamos a ver o mundo exatamente como Deus o fez pois começamos a vê-lo através de seus próprios olhos então você diz é chegado o reino dos céus Mateus 4 17 alimentemos o pobre que está dentro de nós vistamos as ideias nuas e dêmo-lhes forma como a crença na realidade da ideia confiante de que o grande fabricante que está dentro de nós lhe dará forma e a tornará concreta então nossa palavra ideia se transformará em carne tomará forma quando temos fome e estado de pobreza procuramos alimento quando preocupados procuramos tranquilidade quando doentes procuramos saúde e quando enfraquecidos procuramos forças nosso desejo de prosperidade é a voz interior dizendo-nos que a abundância nos pertence portanto através de nossos estados de pobreza encontramos incentivos para crescer expandir-nos e concretizar e realizar nossos desejos a dor que você sente no ombro é uma bênção disfarçada ela lhe diz que é preciso tomar uma providência imediata se não houvesse dor ou indicação do mal algo muito ruim poderia ocorrer com seu braço a dor é um sistema de alarme de Deus que lhe indica a necessidade de procurar paz e força curativa de sair da escuridão para a luz quando sentimos frio acende-nos uma fogueira quando temos fome comemos quando nos falta algo devemos entrar numa consciência de opulência e fartura devemos imaginar o objetivo alcançado e rejubilarmos com ele imaginando o objetivo alcançado e sentindo como verdadeiro fabricamos os meios para sua realização quando estiver preocupado e receoso sufra sua mente com as grandes verdades que resistiram aos séculos e durarão para sempre poderá então obter conforto espiritual meditando sobre os grandes salmos por exemplo o senhor é meu pastor nada me faltará Deus é meu refúgio minha salvação a quem temerei Deus é o auxílio sempre presente na hora do perigo ele me cobrirá com seu manto e me protegerá um com Deus é maioria se Deus estiver do meu lado quem poderá ficar contra mim tudo faço com a força que Deus me proporciona deixe que as vibrações positivas dessas verdades invadam sua mente e seu coração e elas expulsarão todos os receios dúvidas e preocupações por meio deste processo meditativo absorva outra grande verdade espiritual um coração feliz torna o semblante alegre um coração feliz é uma festa contínua um coração feliz age como um remédio bem fazejo um espírito aflito resseca o corpo portanto lembre-te de que podes pôr em ação os dons divinos que tens dentro de ti comece agora mesmo a colocar em ação os dons divinos rejeitando completamente a evidência dos sentidos a tirania e o despotismo da mentalidade terrena e reconheça em toda sua plenitude a força interna que existe dentro de você como a causa única a força única e a presença única saiba que ela é uma força benéfica e que reage ao seu incentivo invoque a noite e a noite o cobrirá a pele para essa força com devoção certeza confiança e amor e ela reagirá trazendo-lhe amor paz orientação e prosperidade ela será seu conforto seu guia seu conselheiro e seu pai eterno você dirá então a verdade é amor encontrei-a e ela me livrou de todos os receios você caminhará por pradarias verdejantes onde a abundância e todas as riquezas de Deus circulam livremente através de você repita para si mesmo com franqueza e alegria durante o dia caminho todo dia consciente na presença da força de Deus sua plenitude circula em mim todo o tempo preenchendo todos os vazios de minha vida quando estiver pleno do sentimento de ser aquilo a que aspira seus desejos serão realizados há vazios em sua vida repense a saúde a riqueza o amor e a auto expressão está inteiramente satisfeito em todos os campos ou está faltando algo em um deles tudo o que desejar seja o que for se enquadra em uma dessas quatro qualificações se declarar tudo o que desejo é verdade ou sabedoria expressará o desejo de todas as pessoas em toda parte isso é o que todos desejam embora possam enunciá-lo de forma diferente a verdade e a sabedoria são o anseio máximo de todo ser humano anseio esse que se enquadra na qualificação de auto expressão cada qual deseja expressar-se de forma mais completa e divina através da carência da limitação e dos problemas você cresce na luz divina descobrindo-se a si mesmo não existe outra forma para o descobrimento do eu se sua força interior não pudesse ser usada de duas maneiras você nunca descobriria a si mesmo nem chegaria a compreender a lei que o governa se se sentisse compelido a ser bom ou amar esse amor não seria verdadeiro seria um autômato ao contrário você tem toda a liberdade de amar ou não amar pode dar o seu amor ou guardá-lo para si se for compelido a amar então não há amor quando uma pessoa lhe diz que o ama e o deseja não se sente lisonjeado ela o escolheu dentre todas as pessoas do mundo não teria que amá-lo se fosse forçado a isso você não se sentiria lisonjeado nem feliz você é livre para escolher entre ser um assassino ou um homem santo esta é a razão pela qual homens como Lincoln entre outros são tão elogiados decidiram pelo bem e são festejados pela escolha se acreditarmos que as circunstâncias as condições os acontecimentos a idade a raça a orientação religiosa ou o ambiente de nossa infância podem eliminar a possibilidade de sermos felizes e prósperos na vida então seremos todos ladrões e assaltantes para expressar felicidade e prosperidade basta que nos sintamos felizes e prósperos a sensação de riqueza produz riqueza pois os estados de consciência sempre se manifestam esta é a razão da frase tudo o que me parece sensações são ladrões e assaltantes sensação é a lei e a lei é sensação sua ânsia de prosperidade é realmente uma promessa divina de que a riqueza celestial pode lhe pertencer aceite essa promessa sem qualquer reserva Kimbi assemelhava essas preces a atuação de um advogado defendendo uma causa diante do juiz esse grande mestre das leis da mente dizia que podia provar a inocência do réu demonstrando que um indivíduo era apenas vítima de mentiras ou falsas crenças você é o juiz você mesmo dá o veredito e determina sua própria liberação os pensamentos negativos de carência pobreza e fracasso são todos falsos e mentirosos pois nada há para comprovar sua veracidade só existe uma força espiritual uma causa original por isso pare de dar força às condições circunstâncias e opiniões alheias dê toda força ao poder espiritual que reside em você sabendo que ele reagirá satisfatoriamente aos pensamentos de abundância e prosperidade reconhecendo a supremacia do espírito e a força de seus próprios pensamentos ou imagens mentais estará no caminho da opulência da liberdade e da satisfação constante aceite a ideia de uma vida perfeita e abundante em sua mente e essa aceitação mental mesclada a uma expectativa de riqueza encontrará suas próprias formas de expressão a proporção que ingressar no estado de espírito da opulência tudo que é necessário a vida abundante começará a acontecer você é agora o juiz que chega a uma decisão na corte da justiça da mente da mesma forma que Kim Biu fazia terá apresentado provas irrefutáveis demonstrando como funcionam as leis da mente e estará livre de receios terá condenado ou exterminado todos os pensamentos de medo e superstição que existem na mente o medo é o que nos leva a agir não é realmente mal pois serve para nos dizer que devemos nos movimentar em sentido contrário no sentido da fé em nós mesmos e em todos os valores positivos faça dessa frase a sua oração diária guarde-a em seu coração Deus é a fonte dos meus suprimentos sua riqueza flui em mim de forma profusa copiosa e abundante tenho permanente consciência do meu real valor partilho os meus talentos com generosidade e sou recompensado de forma divinamente maravilhosa muito obrigada pai capítulo 2 o caminho da riqueza a riqueza está na mente imagine por um momento que o diplomate de um médico fosse roubado junto com o equipamento de seu consultório estou certo de que todos concordariam que a riqueza desse médico está em sua mente ele poderia continuar seu trabalho diagnosticando doenças prescrevendo remédios operando e fazendo conferências sobre assuntos médicos o que havia sido roubado eram apenas símbolos que podiam ser substituídos sua riqueza encontravam-se em sua capacidade mental seu conhecimento sobre tratar doenças e sua habilidade de contribuir para o bem da humanidade em geral sempre se é rico quando se tem o desejo de contribuir para o bem da humanidade o anseio de servir de colocar os seus talentos ao serviço dos outros sempre encontrará a resposta no coração do universo conheci um homem em Nova York durante a crise financeira de 1929 que perdeu tudo o que tinha incluindo a casa e as economias de toda sua vida conheci-o após uma conferência feita por mim em um dos hotéis da cidade ele me disse perdi tudo juntei um milhão de dólares em quatro anos farei isso outra vez tudo o que perdi foi um símbolo posso atrair de novo o símbolo da riqueza da mesma forma como o mel atrai as moscas acompanhei a carreira desse homem durante alguns anos a fim de descobrir a fórmula do seu sucesso pode parecer estranho para você mas é uma fórmula muito antiga o nome que ele deu a ela foi transformar água em vinho ele havia lido essa passagem na bíblia e compreendeu que estava ali a solução para ter saúde perfeita felicidade paz de espírito e prosperidade o vinho na bíblia representa a realização dos desejos anseios planos sonhos etc ou seja em outras palavras aquilo que você deseja alcançar concretizar e criar a água refere-se geralmente a mente ou a consciência a água toma a forma de qualquer recipiente em que é despejada do mesmo modo aquilo que você sente e acredita se manifestará em seu mundo assim você sempre transformará água em vinho a bíblia foi escrita por homens iluminados por essa psicologia prática em um modo de vida um dos princípios fundamentais da bíblia é o que afirma ser você quem determina molda funde e forma seu próprio destino por meio de pensamentos sensações e crenças ele ensina que é possível resolver qualquer problema ultrapassar qualquer situação e que você nasceu para ser bem sucedido para vencer e triunfar para descobrir a estrada real da riqueza e receber a força e a segurança necessárias para progredir na vida é necessário deixar de interpretar a bíblia da maneira tradicional o homem que se encontrava em uma crise financeira repetia frequentemente para si mesmo nos tempos de escassez posso transformar água em vinho essas palavras significavam para ele posso trocar as ideias de pobreza na minha mente pela realização dos meus desejos e necessidades atuais que são riqueza e segurança financeira a sua atitude mental água era uma vez fiz fortuna honestamente posso fazê-lo outra vez vinho sua afirmativa constante consistia em atrair o símbolo dinheiro uma vez estou atraindo de novo sei disso e sinto que é verdade vinho esse homem foi trabalhar como vendedor em uma empresa de produtos químicos lá começou a ter ideias para melhorar a promoção dos produtos em pouco tempo tornou-se vice-presidente da empresa em 4 anos chegou a presidência da companhia sua atitude mental constante era posso transformar água em vinho veja a história da transformação da água em vinho do evangelho de joão de uma forma simbólica e repita para si mesmo como fazia o vendedor de produtos químicos posso tornar visíveis as ideias os anseios os sonhos e os desejos invisíveis que tenho porque descobri uma simples lei universal da mente a lei por ele demonstrada era de ação e reação isso significa que o mundo exterior o corpo as circunstâncias o ambiente a situação financeira é sempre um reflexo fiel de seus pensamentos íntimos crenças sentimentos e convicções sendo assim você deve procurar mudar seus padrões de pensamentos buscando viver imerso em ideias de sucesso riqueza e paz de espírito focando a mente nesses conceitos positivos eles vão gradualmente criar raízes na consciência como sementes plantadas na terra assim como as sementes pensamentos e ideias germinam e dão frutos o mesmo acontecerá com seus pensamentos habituais que se manifestarão em prosperidade sucesso e paz de espírito o pensamento sábio ação é seguido pela ação correta que é a reação você pode conseguir riquezas quando tomar consciência do fato de que a prece é uma festa de casamento a festa é psicológica você medita banqueteia-se mentalmente sobre sua bondade ou sobre seu anseio até fundir-se com o objetivo de sua meditação vou contar vou contar-lhes agora uma história verídica de como uma jovem realizou seu primeiro milagre transformando água em vinho ela gerenciava um bonito salão de cabeleireiro sua mãe adoeceu e ela foi forçada a ficar muito tempo em casa cuidando da doente e acabou deixando o trabalho de lado durante sua ausência dois funcionários desviaram dinheiro ela foi a falência perdeu a casa e viu-se crivada de dívidas desempregada não tinha como pagar as contas do hospital expliquei essa jovem a fórmula mágica da transformação da água em vinho deixei claro que por vinho devia entender a resposta as suas orações ou a concretização de seu ideal ela estava em conflito com o mundo exterior olhe para os fatos dizia perdi tudo o mundo é cruel não posso pagar minhas contas não posso rezar pois perdi toda a esperança estava tão absorta e envolvida no mundo material que havia esquecido completamente a causa interna de sua situação à medida que conversávamos ela começava a entender que precisava resolver as contradições de sua mente seja qual fosse o desejo ou ideal ao ler este livro você também encontrará em sua mente um pensamento ou ideia que a ele se oponha se o seu desejo for de saúde por exemplo talvez haja simultaneamente vários outros pensamentos em sua mente não tenho cura tentei mas estou pior isso de cura espiritual é complicado demais para mim ao analisar-se não é comum encontrar uma espécie de luta em sua mente como aquela jovem você considera que há elementos e circunstâncias exteriores que se opõem ao seu desejo de expressão riqueza e paz de espírito a verdadeira prece ensina a resolver o conflito mental na oração você escreve aquilo em que acredita em sua própria mente o filósofo Emerson diz O homem é o espelho daquilo em que se pensa durante todo o dia seus pensamentos habituais constroem suas crenças ao repetir certo tipo de pensamento você estabelece opiniões e crenças bem definidas na mente profunda chamado subconsciente a partir daí essas crenças e opiniões dirigem e controlam todas as ações compreender esse processo e aplicá-lo é o primeiro passo para transformar água em vinho ou seja transformar a carência e a privação em abundância e opulência o homem que ignora sua força espiritual está portanto sujeito a pensamentos negativos a carência e a privação abra agora mesmo a bíblia e realize seu primeiro milagre exatamente como fez a moça do salão de cabeleireira você pode fazê-lo entretanto se você ler a bíblia como um mero livro que narra acontecimentos históricos estará negligenciando o ponto de vista espiritual e mental das leis da mente o que é que deve nos interessar nesse livro tomemos esta passagem e no terceiro dia fizeram-se umas boldas em Canadá Galileia e estava ali a mãe de Jesus João 2 1 Galileia significa sua mente ou consciência Caná representa seu desejo a boda é puramente mental ou seja a materialização subjetiva do seu desejo esta bela e completa representação da prece um drama psicológico em que todos os personagens são sensações e ideias existentes dentro de cada um um dos significados de Jesus é raciocínio iluminado a mãe de Jesus simboliza o sentimento os estados de espírito ou as emoções que se apostam de nós foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas João 2 2 seus discípulos são as forças e faculdades internas que possibilitam a cada um a realização de seus desejos e tendo acabado o vinho a mãe de Jesus lhes disse eles não tem vinho João 2 3 vinho como já vimos representa a prece atendida ou a manifestação dos desejos e ideais de cada um na vida como vemos portanto esse é um drama que se desenrola diariamente na vida de todos quando se quer alcançar algo como a jovem queria encontrar trabalho sustento e solução para os problemas surgem sempre sugestões desanimadoras como não há esperança tudo está perdido não consigo não há salvação essa é a voz do mundo exterior dizendo-lhe eles não tem vinho ou olhe para os fatos essa é a voz da sua sensação de falta de limitação como enfrentar o desafio das circunstâncias e situações agora você já está se familiarizando com as leis da mente que nos dizem exatamente aquilo que penso e sinto refletem-se em meu mundo exterior isto é meu corpo minhas finanças meu ambiente minha posição social e todas as fases de minhas relações com o mundo e as outras pessoas seus pensamentos e imagens mentais dirigem controlam e governam o plano externo de sua vida a bíblia diz como imaginou no seu coração assim é ele provérbios 23 7 o coração é um termo caldeu que significa subconsciente em outras palavras seus pensamentos devem atingir níveis subjetivos mais profundos utilizando a força de seu eu subliminar o destino de cada um é feito de pensamentos e sensações o pensamento carregado de sentimento e de interesse invariavelmente se torna subjetivo manifestando-se em seu mundo a prece é um casamento do pensamento com a sensação ou a ideia com a emoção é uma festa de bodas qualquer ideia ou aspiração mental sentida com intensidade como se fosse verdadeira torna-se realidade seja ela boa má ou indiferente conhecendo a lei que transformará em realidade tudo aquilo que você imagina e sente poderá começar a disciplinar a mente sempre que a sensação de carência medo dúvida ou desespero eles não tem vinho surgir em sua mente rejeita de imediato focalizando prontamente a atenção na prece atendida ou seja na realização do seu desejo as declarações encontradas na bíblia em João 2 4 ainda não é chegada a minha hora e mulher que tenho eu contigo são expressões orientais idiomáticas e figurativas parafraseando essa situação mulher significa o sentimento negativo em que nos deixamos envolver tais sugestões negativas não possuem qualquer força ou realidade porque nada há que as apoie uma sugestão de carência não tem força a força reside em nossa própria sensação em nosso próprio pensamento o que significa Deus para você Deus é o nome dado a única força espiritual Deus é a única fonte invisível de onde tudo flui quando seus pensamentos são construtivos e harmoniosos a força espiritual em resposta ao seu pensamento flui em harmonia saúde e abundância pratique a maravilhosa disciplina de rejeitar todo e qualquer pensamento de carência pelo imediato reconhecimento da força espiritual e sua reação de obediência aos pensamentos construtivos e a capacidade de imaginação assim estará praticando a verdade contida nessas palavras mulher que tenho eu contigo em João 2 4 lemos ainda não é chegada a minha hora João 2 4 isso significa que embora ainda não tenhamos chegado a uma convicção ou a um estado de espírito positivo sabemos que estamos no caminho certo pois estamos dirigindo nossa mente para os ideais objetivos e propósitos positivos na vida tudo aquilo em que a mente se foca é multiplicado e ampliado até que por fim esta se identifica com um novo estado de consciência nesse ponto então estamos condicionados positivamente enquanto que antes tal condicionamento era negativo o homem espiritual utilizando-se da prece transfere-se de um ambiente de carência para outro de confiança paz e fé em sua força espiritual uma vez que a fé e a confiança se encontram na força espiritual sua mãe sensações e estados de espírito registram um sentimento de triunfo ou vitória e todo esse conjunto lhe trará a solução ou a resposta a sua prece os jarros da história bíblica referem-se aos ciclos mentais que ocorrem no homem para promover a realização subjetiva de seus desejos o tempo consumido pode ser um instante uma hora uma semana ou um mês dependendo do grau de confiança e do estado de consciência do indivíduo na prece devemos antes de mais nada limpar a mente de falsas crenças receios dúvidas e ansiedades desligando-nos inteiramente da evidência sensorial e do mundo exterior recolhidos a paz e a quietude de nossas mentes cujas engrenagens fizemos para propositadamente começarmos então a meditar sobre a alegria da prece atendida até que se forme uma certeza íntima que nos dá a sensação de saber que sabemos quando conseguimos fundir-nos entrosarmos com nosso desejo formando um só teremos atingido o estado de casamento mental ou seja as bodas ideais da sensação com a ideia com certeza você deseja casar-se com a saúde a harmonia o sucesso e a realização de todas as suas aspirações cada vez que você faz uma prece está tentando realizar a festa das bodas de caná realização de seus desejos ou ideais está desejando identificar-se mentalmente com os conceitos de paz sucesso bem-estar e saúde perfeita e encheram-nas até em cima João 2,7 os seis diarros representam sua própria mente no ato criador mental e espiritual é preciso que a mente fique repleta cheia até em cima o que significa que precisamos ficar completamente saciados da sensação de ser aquilo que desejamos quando conseguirmos preencher a mente com o ideal que esperamos ver realizado ou expressarmos estaremos então cheios até em cima nesse ponto podemos cessar as preces pois já sentimos a realidade em nossa mente já sabemos atingimos aí um estado total de consciência estamos em paz e ele lhes disse tirai agora e levai ao chefe dos serventes João 2,8 tudo que foi impregnado em seu subconsciente invariavelmente se concretiza no mundo exterior como consequência quando atingimos um estado de convicção de que nossa prece será atingida estamos dando o comando levai ao chefe dos serventes estamos sempre comandando nossa festa mental durante o dia centenas de pensamentos sugestões opiniões visões e sons chegam a nossas mentes aos nossos olhos e ouvidos podemos rejeitá-los como inadequados para o consumo mental ou aceitá-los a nossa escolha a consciência a razão e o intelecto são os donos da festa quando escolhemos conscientemente aceitar meditar banquetear nos com determinada ideia e imaginar o desejo de nosso coração como verdadeiro ele se torna vivo e se integra em nossa mentalidade de forma que nosso subconsciente o materialize e lhe dê expressão isso quer dizer que tudo aquilo que imprimimos no nosso interior se expressará objetivamente os sentidos ou a mente consciente projetam a concretização dos nossos anseios quando consciente da conta do processo a água transformada em vinho entra no estado de espírito da prece atendida a água poderia ser considerada também a força espiritual amorfa e invisível a consciência incondicionada o vinho é justamente a consciência condicionada ou seja as crenças e convicções que emanam da mente os servos que recolhem água para nós representam paz confiança e fé de acordo com a fé de nossa fé ou nossas sensações o bem é atraído para nós procure portanto assimilar os princípios espirituais que são discutidos neste livro procure estimá-los apaixonar-se por eles no primeiro milagre realizado por Jesus aprendemos que a prece é uma festa de bodas ou seja a unificação da mente com seus desejos o amor é a realização da lei o amor é na verdade um apego emocional uma sensação de unificação com o que nos é caro devemos ser leais aquilo que amamos devemos ser leais aos nossos objetivos ou ideais quando fletamos ou mantemos uma união mental com medo a dúvida a preocupação a ansiedade ou as falsas crenças não estamos sendo leais ao objetivo do nosso amor o amor portanto é de unificação um estado de realização quando essa representação simples foi explicada a jovens do salão de cabeleireiro ela se tornou mentalmente rica compreendeu o significado e tratou de pôr em prática em sua vida ela sabia que a água sua própria mente fluiria e encheria todos os jarros vazios em resposta ao seu novo modo de ver e sentir a realidade à noite a jovem ficava imóvel com o corpo completamente relaxado e começava a utilizar a mente para formar uma série de imagens construtivas seguindo as seguintes frases primeira frase começava a imaginar o gerente de seu banco felicitando-a pelos voluminosos depósitos feitos por ela mantinha essas imagens na mente por 5 minutos segunda fase em sua imaginação ouvia sua mãe dizendo-me sinto-me tão feliz com a sua nova situação continuava a ouvir essa frase na voz de sua mãe como uma entonação alegre e feliz durante 3 a 5 minutos terceira frase imaginava vividamente a cerimônia de seu casamento ouvindo de forma distinta a voz do juiz a dizer com solenidade eu vos declaro marido e mulher completada essa rotina adormecia sentindo-se inteiramente satisfeita isto é invadida pela sensação de alegria da prece respondida nada aconteceu durante 3 semanas na realidade a situação piorou muito mas ela perseverou recusando-se a reconhecer o fracasso sabia muito bem que para crescer espiritualmente precisava ela também realizar seu primeiro milagre transformando seu medo em fé e sua sensação de carência em outra de opulência e prosperidade transformando a consciência água nas situações circunstâncias e experiências que desejava vivenciar consciência certeza realidade princípio espírito ou o que quer que os chamemos esse elemento é a causa de tudo pois é a presença e força a força espiritual que existe dentro de nós é a causa e a substância de tudo e em tudo se manifesta nos pássaros nas árvores nas estrelas no sol na lua na terra no ouro na prato e na platina é a causa e a substância de todas as coisas nenhuma ou a outra existe depois de compreender isso a jovem sabia que a água consciência poderia tornar-se um elemento provedor na forma de dinheiro posição social expressão verdadeira saúde para sua mãe companheirismo e uma vida repleta de significados vislumbrou de repente essa verdade simples mas profunda e declarou aceito tudo de bom que me é destinado nesse ponto já sabia que nada nos pode ser ocultado Deus está dentro de nós aguardando ser descoberto e trazido a forma em menos de um mês essa jovem casou-se e ouviu o juiz pronunciar as mesmas palavras que havia tantas vezes imaginado em seu estado de meditação e relaxamento eu vos declaro marido e não der recebeu do marido de presente de núpcias um cheque de 24 mil dólares e uma viagem ao redor do mundo sua nova função como especialista em beleza era de enfeitar sua casa e seu jardim e fazer com que o deserto de sua mente se rejubilasse e florisse como as rosas ela havia transformado água em vinho a água sua consciência ficou carregada ou condicionada por sua constante e sincera imaginação da felicidade essas imagens quando mantidas regulares sistematicamente com plena convicção da força criadora da mente profunda desabrocham da escuridão subconsciente e veem a luz concretizadas em um mundo exterior há no entanto uma regra importante não expor esse filme recém revelado a luz nociva do medo da dúvida do desespero e da preocupação sempre que esses sentimentos baterem a sua porta apere imediatamente para o filme que se revelou em sua mente e repita com o vítio um lindo filme está se revelando neste momento na câmera escura da minha mente envolva mentalmente esse filme e sua sensação de alegria fé e compreensão sabendo que está pondo em ação uma maravilhosa lei psicológica e espiritual que pode ser assim enunciada toda impressão se expressará a seguir fornecerei um caminho certeiro para obter o desenvolvimento e a manifestação de riqueza material e das provisões necessárias em todos os dias de nossa vida se aplicada sincera e honestamente esta fórmula proporcionará ampla e recompensa ampla recompensa no plano material vou dar como exemplo a história de um homem que me procurou desesperado em Londres envolvido em dificuldades financeiras era membro da igreja anglicana e havia se dedicado até certo ponto ao estudo do funcionamento do subconsciente aconselheiro a repetir frequentemente durante o dia Deus é a fonte da minha abundância e todas as minhas necessidades são saciadas em todos os momentos no tempo e pontos no espaço aconselheiro ainda a repetir sobre toda a vida animal deste mundo e sobre todas as galáxias do espaço que são regidas e protegidas por uma infinita inteligência sobre a exuberância da natureza sobre os peixes do mar e os pássaros do ar que todos tem suas necessidades plenamente satisfeitas ele começou a dar-se conta de que desde seu nascimento havia sempre sido recebido cuidados alimentado pela mãe vestido pelo pai e vigiado com amor e ternura pelos pais raciocinou e chegou a conclusão de ser ilógico pensar que o princípio da vida que lhe deu alento e sempre cuidou dele poderia repentinamente cessar de agir em seu favor compreendeu que ele mesmo havia cortado suas fontes de suprimento ao tomar uma atitude negativa para com seu patrão e para consigo mesmo condenando-se e criticando-se por sua própria sensação de falta de valor havia rompido psicologicamente o cordão que o ligava a infinita fonte de todos os suprimentos o espírito da vida interior o princípio da vida também chamado consciência ou certeza sem demora arranjou um emprego que lhe proporcionaria ótimo salário o ser humano não se alimenta como os pássaros ele precisa comulgar conscientemente com a força e a presença interiores para delas receber orientação vitalidade fosse tudo o mais necessário a satisfação de suas necessidades esta foi a fórmula usada pelo homem de Londres para transformar a água no vinho da abundância e do sucesso financeiro ele compreendeu que Deus ou sua força espiritual era a causa de tudo e entendeu também que se conseguisse incutir na sua mente a ideia de que a riqueza lhe pertencia por direito inalienável provocaria manifestação da abundância a afirmação que utilizou foi Deus é a força do meu sustento todas as minhas necessidades são satisfeitas a cada momento no tempo e no espaço havendo sempre um excedente tranquilizador esta afirmativa sempre repetida com frequência condicionou sua mente de forma inteligente a uma consciência de prosperidade tudo o que teve que fazer foi incutir no subconsciente esta ideia positiva da mesma maneira que um bom vendedor tem que acreditar nos méritos do seu produto o vendedor deve estar convencido da integridade da empresa para a qual trabalha da alta qualidade do produto dos bons serviços que prestará ao comprador além de outros fatores como preço etc eu havia orientado meu amigo Londrino a não lutar com os pensamentos negativos que porventura surgissem em sua mente esses pensamentos negativos certamente ocorreriam mas em vez de combatê-los ele deveria simplesmente apelar para a fórmula mental repetindo tranquilo e apaixonadamente a afirmativa de que havia sido combinada os pensamentos negativos o atingiam muitas vezes em verdadeiros avalanches formando torrentes de negatividade cada vez que isso acontecia enfrentava a torrente com uma leal e firme convicção positiva Deus satisfaz a todas as minhas necessidades deixando sempre um excelente tranquilizador em minha vida contou-me que enquanto dirigia ou se ocupava de afazeres em sua jornada habitual uma série de conceitos negativos invadia sua mente em determinados momentos sussurrando-lhe não há esperança você está falido cada vez que surgiam esses pensamentos negativos recusava-se admiti-los mentalmente e apelava para a eterna fonte de riqueza saúde e tudo mais que acreditava constituir seu próprio tesouro espiritual declarava decidida e confirmida Deus é a fonte de meu sustento e sinto que essa fonte me pertence ou então há uma solução divina a riqueza de Deus é a minha riqueza e outras afirmações positivas que carregavam sua mente com esperança fé e expectativa e acabavam por dar-lhe a conexão de possuir uma fonte inesgotável de riquezas que proveria copiosamente todas as suas necessidades os fluxos de pensamentos negativos podiam assaltá-lo com muita frequência todas as vezes que ele se recusava a abrir a porta de sua mente a esses gangsters assassinos e ladrões que só avisavam a roubar-lhe a paz a riqueza o sucesso e todas as coisas boas do espírito ao contrário ele abria as portas da mente a ideia do princípio vital eterna e divina invadindo com riqueza saúde energia poder e todos os elementos necessários a uma vida feliz e repleta de significados continuando com essa prática já no segundo dia menos pensamentos negativos bateram a sua porta no terceiro dia o fluxo dele diminuiu no quarto dia tornaram-se intermitentes com esperança de serem admitidos mas recebendo a mesma resposta mental é proibida a entrada só aceito pensamentos e conceitos que ativem curem abençoem e expirem minha mente recondicionou sua consciência ou a mente a uma ideia de riqueza os pensamentos negativos como o medo a carência a preocupação e a ansiedade não encontravam ressonância em sua mente tinha se tornado imune embebido em Deus e tomado de uma fé divina numa crescente consciência de abundância e de sucesso financeiro esse homem não perdeu o que tinha nem foi a falência obteve crédito seus negócios melhoraram novas oportunidades surgiram e ele prosperou lembremos-nos sempre de que na prece devemos ser leais ao nosso ideal ao nosso objetivo e ao nosso propósito muitas pessoas falham na busca do sucesso financeiro por fazerem suas preces com a mente seguindo duas direções opostas afirmam que Deus é o seu provedor e que estão prosperando maravilhosamente mas alguns minutos mais tarde negam tudo dizendo não posso pagar essa conta não posso dar-me ao luxo de possuir isso ou aquilo o azar me persegue jamais consigo equilibrar minhas finanças ou nunca tenho o bastante para terminar o mês todas essas declarações são altamente destrutivas e neutralizam as preces positivas é a isso que se chama preces paralelas devemos ter fé em nosso plano ou objetivo devemos ser leais ao nosso conhecimento da força espiritual precisamos abolir completamente os casamentos negativos isto é deixar de nos aliar e identificar com pensamentos negativos receios e preocupações a prece é como o capitão que orienta o curso do navio é preciso ter um destino precisamos saber exatamente aonde nos dirigimos o capitão do navio guiado pelas leis da navegação regula o seu rumo se o navio for desviado de sua rota por uma tempestade ou pela violência das ondas o capitão calmamente o reconduz a rota originalmente traçada você é o capitão no comando de seu barco você é quem dar ordens para estabelecer a rota de sua vida por meio de seus pensamentos sensações opiniões crenças status de espírito e atitudes mentais mantenha seus olhos fixos no farol siga a sua visão e deixe de fixar-se nos obstáculos demoras e impedimentos que o levarão a afastar-se de seu curso seja firme e definitivo decida sua meta sabendo que sua atitude mental é o barco que o levará no estado de carência e privação ao estado e a sensação de opulência e a convicção de que a lei de Deus funciona inexoravelmente a seu favor Kimbe que era médico estudioso e professor de assuntos relacionados às leis da mente dizia o homem agem de acordo com os estímulos que recebe que estímulos você está recebendo neste momento o que determina sua reação à vida a resposta é a seguinte suas ideias convicções e opiniões ativam sua mente e o condicionam a ponto de torná-lo o que Kimbe chamava a expressão de suas convicções isso ilustra a veracidade de sua outra frase o homem é um retrato de suas convicções outra frase popular de Kimbe era nossas mentes se fundem com atmosferas e cada pessoa tem sua identidade influenciada pela atmosfera em que vive na infância estamos sujeitos à atmosfera geral do lar ao estado de espírito dominante do ambiente as convicções e sensações ali existentes os receios ansiedade superstições convicções e a fé religiosa de nossos pais ficam impregnados na nossa mente uma criança quando educada no lar atingido pela miséria onde nunca houve o suficiente para viver se habitua a ouvir constantes queixas de falta e privação pode-se dizer como faz salter em sua terapêutica de reflexo condicionado que a criança estava condicionada à pobreza mais tarde o jovem poderá sofrer de um complexo de pobreza causado pela atmosfera que foi criado impregnado de experiências e convicções negativas no entanto ele poderá libertar-se de tudo isso alcançando-se alçando-se acima de qualquer situação por meio da força da prece conheci um rapaz de 17 anos nascido em Hells Kitchen cozinha do inferno em Nova York esse rapaz assistiu a uma série de palestras minhas naquela cidade e compreendeu que era uma vítima do pensamento negativo e destrutivo e que se não tratasse de reorientar sua mente no caminho construtivo seria escravizado pelo medo pelo fracasso pelo ódio e pela inveja o homem age de acordo com os estímulos que recebe é evidente como dizia 15 que se a pessoa não cuidar de sua própria casa a mente cairá na propaganda hipnótica do medo das falsas convicções e das preocupações materiais nossas mentes estão imersas em velhas crenças na doença na morte na infelicidade nos acidentes nos fracassos nem desastres diversos devemos procurar seguir a injunção bíblica sai do meio deles e apartai-nos 2 Coríntios 6 17 devemos identificar-nos mental e emocionalmente com as verdades eternas que resistiram a prova do tempo o jovem de quem falava resolveu pensar e agir por si próprio decidiu enveredar pela estrada real da riqueza aceitando de uma vez por toda a abundância de Deus impregnando sua mente com ideias e conceitos espirituais ao fazê-lo sabia que automaticamente expulsaria todos os padrões negativos resolveu adotar um processo simples chamado imaginação científica possuidor de uma bela voz nunca havia tentado desenvolvê-la ou treiná-la expliquei-lhe que a imagem que sua mente se fixasse seria desenvolvida em seu subconsciente e se concretizaria ele compreendeu de que se tratava de uma lei mental a lei da ação e reação isto é a reação do subconsciente ao quadro mental composto no consciente o jovem habituou-se a sentar em silêncio em seu quarto relaxava todo o corpo e imaginava-se vividamente cantando diante de um microfone concentrava-se tanto na imagem que chegava a estender as mãos para pegar o microfone e tinha a sensação de tocá-lo depois imaginava que era felicitado pelo maravilhoso contrato que havia assinado e pela beleza de sua mão dedicando toda a sua atenção a essa imagem mental de forma regular e sistemática conseguiu gravar uma profunda impressão em seu subconsciente pouco tempo depois um professor italiano de campo conheceu e percebeu seu potencial passando-lhe a dar aulas regulares e gratuitas em pouco tempo ele conseguiu um contrato para o exterior com apresentações na Europa na Ásia e na África do Sul foi o fim de suas preocupações financeiras pois o salário era muito bom seu talento oculto e sua habilidade para exteriorizá-lo constituía sua verdadeira riqueza Deus nos dá talento e força cabe a nós revelá-los você se lembra de haver se perguntado alguma vez como poderei ser mais útil ao meu semelhante ou como poderia contribuir mais para o bem da humanidade um pastor amigo meu contou-me das dificuldades financeiras porque passaram ele e a igreja no início de sua carreira no processo por ele empregado foi repetir uma oração simples com a qual conseguiu milagres Deus me revela a melhor maneira de apresentar a verdade divina aos meus semelhantes os donativos jorraram a hipoteca foi paga em poucos anos e desde então ele nunca mais teve preocupações com o dinheiro ao ler esse texto você aprendeu que os sentimentos o estado de espírito e as convicções sempre controlam e governam o seu mundo exterior o movimento da mente controla o mundo exterior para mudar o exterior você precisa primeiramente mudar o interior assim na terra como no céu ou seja na sua mente como no seu corpo no seu tempo e no seu espaço a bíblia diz não há nada encoberto que não haja de ser descoberto Lucas 12 2 por exemplo se você estiver doente estará revelando o padrão mental e emocional que é a causa da doença se você está aborrecido ou recebeu notícias trágicas revela-o na face nos olhos nos gestos tom de voz pose e maneira de andar em realidade todo o seu corpo revela seu sofrimento você poderá naturalmente com disciplina mental e prece manter-se absolutamente sereno e tranquilo negando-se a atrair externamente seu estado de espírito e seus sentimentos poderá ordenar aos músculos de seu corpo que se relaxem se acalme e se mantenham quietos o corpo obedece a mente seus olhos face lábios não revelarão qualquer sinal de aborrecimento raiva ou tristeza com disciplina por meio de orações e de meditação você poderá mudar o seu estado mesmo quando tiver recebido más notícias você poderá expressar alegria paz descontração e até um bom humor de tal maneira que ninguém suspeitará que recebeu notícias ruins sejam quais forem as notícias que tenham recebido hoje você pode colocar-se diante do espelho examinar seu rosto seus lábios olhos e gestos visualizando e dizendo que acabou de saber que ganhou uma fortuna dramatizando o fato sentindo e exultando com ele notará como todo seu corpo reage a euforia inteirinha você pode inverter qualquer situação por meio da oração ocupe a mente com os conceitos de paz sucesso riqueza e felicidade identifique-se mentalmente com esses conceitos visualize como você deseja ser e retenha essa imagem retenha com alegria fé e expectativa pois desse modo você conseguirá experimentar sua manifestação costumo dizer às pessoas que me consultam a respeito de dificuldades financeiras case-se com a riqueza alguns percebem logo a ideia e outros não como sabem todos os estudiosos da bíblia o cônjuge de cada um é aquilo a que cada um se aliou mentalmente aquilo com o que cada um se ajuntou se unificou em outras palavras tornamos real tudo aquilo que imaginamos se você se convencer de que o lugar é cruel frio rude um lugar em que uns devoram os outros esse conceito é seu você está se casando com ele e dessa união nascerão filhos o produto de um casamento mental desse tipo serão suas experiências e circunstâncias ao longo dos acontecimentos de sua vida todas as suas experiências e reações à vida serão um retrato fiel das ideias que as geraram repare na diversidade de companhias com o que vive do ser humano medo dúvida ansiedade crítica ciúme raiva sentimentos que criam caos na mente case com a riqueza declarando de modo sincero e convicto Deus sobre todas as minhas necessidades com a riqueza de sua glória ou então adote a seguinte declaração repetindo a diversas vezes com toda a convicção até que sua consciência seja condicionada ou que ela se torne parte de sua meditação estou inteiramente realizado e tenho uma renda maravilhosa entretanto não repita isso como um papagaio e sim sabendo que seu pensamento está sendo gravado em seu subconsciente a proporção que se torna um estado condicionado de consciência permita que a frase se encha de significado para você impregnando a de vida amor e sentimento para que se torne realidade um rapaz que assistiu a minha série de palestras abriu recentemente um restaurante telefonou-me para dizer que havia se casado com um restaurante querendo dizer que havia decidido ter muito sucesso sendo diligente e perseverante para que seu negócio pudesse prosperar a esposa desse rapaz esposa mental era sua convicção na realização de seu desejo identifique-se com seu objetivo na vida e cesse de unir-se a críticas autocondenações raivas receios e preocupações dedique toda sua atenção ao ideal escolhido enchendo-se de fé e confiança na lei inevitável da prosperidade do sucesso você nada alcançará amando seu ideal por um minuto e negando no minuto seguinte isso dá no mesmo que misturar um ácido com um alcaloide do que resulta numa substância inerte ao escolher a estrada real da riqueza deve acreditar firmemente no ideal escolhido seu cônjuge encontramos várias passagens na bíblia que se relacionam com essas verdades por exemplo e da costela que o Senhor Deus tomou do homem formou uma mulher Gênesis 2.22 sua costela é o seu desejo ideia plano conceito finalidade ou objetivo na vida Eva significa a emoção a sensação ou o estado de espírito isso quer dizer que você sempre tem que perfilhar a ideia a ideia precisa de paz precisa ser amada e sentida como verdadeira a fim de concretizar seu objetivo na vida a ideia é o pai e a emoção é a mãe este é o casamento que está sempre realizando em sua mente o filósofo russo Ous Penks falava de um terceiro elemento que acompanha a união dos desejos e das sensações chamava-o de elemento neutro podendo chamá-lo paz pois Deus é paz a bíblia diz e o governo estará sobre os seus ombros Isaías 9.6 em outras palavras a sabedoria divina será seu guia deixe que a sabedoria subjetiva dentro de você guie oriente e governe todos os seus passos entregue-se a essa presença interior sabendo no coração e na alma que ela dissipará a sua ansiedade curará seus males e restaurará a constância e a tranquilidade em sua alma abra a mente e o coração e diga Deus é meu piloto Ele me guia Ele me faz prosperar e é meu conselheiro dia e noite faça a seguinte prece sou um canal e que a riqueza divina flui incensante copiosa e livremente inscreva essa frase no coração e na mente mantenha-se sintonizado com a glória de Deus aquele que não conhece o funcionamento de sua mente está sempre sobrecarregado de inquietação e preocupações pois não aprendeu a transferir essa carga à presença interior o que libertaria da mesma facilmente o monge Zen a quem o discípulo perguntou o que é a verdade respondeu de forma simbólica retirando o fardo que ele levava às costas e colocando sobre o chão o discípulo perguntou-lhe então mestre como funciona o monge sempre em silêncio retomou o fardo colocou de volta às costas e partiu para a estrada cantando baixinho o fardo é o seu problema você o transfere à sabedoria subjetiva que tudo conhece e tudo sabe realizar possuindo todas as respostas recolocar o fardo às costas significa que embora eu continue com o problema estou agora mentalmente descansado e aliviado da carga pois invoquei a sabedoria divina para agir em meu nome por isso posso cantar o triunfo sabendo que a resposta a minha prece estar a caminho canto portanto de alegria pelo bom encaminhamento do problema é maravilhoso todo homem põe primeiro o vinho bom e quando já tem bebido bem então o inferior mas tu guardaste até agora o bom vinho João 2.10 esta verdade bíblica acontece com todo aquele que se inicia no conhecimento das leis da mente ele se lança em campo com espírito elevado e grandes ambições é como a vassoura nova que varre muito bem e está repleto de boas intenções mas muitas vezes se esquece da fonte da força não se mantém fiel ao princípio que a habita que é efetivo e que o salva de suas experiências negativas e o conduz ao caminho da liberdade e da paz de espírito começa a distrair esse mental e emocionalmente com ideias e pensamentos estranhos ao seu objetivo original assim não é fiel ao ideal que desposou é preciso se convencer de que seu eu interior aceitará todos os seus pedidos e sendo o grande criador os atenderá realizando o que você deseja por meio de suas próprias fórmulas para isso você só precisa lançar seu pedido com fé e confiança na mesma forma que lança uma semente na terra ou envia uma carta a um amigo sabendo que a resposta virá sem falta você já esteve entre dois grandes rochedos e ouviu o eco de sua voz o princípio da vida que existe em nós responde da mesma forma você ouvirá o eco de sua própria voz a sua voz é o movimento de sua mente é a sua jornada psicológica em que você se banqueteou mentalmente com uma ideia até ficar satisfeito e depois descansou conhecendo essa lei e sabendo utilizá-la certifique-se de que jamais se deixará embriagar o poder arrogância orgulho ou presunção utilize essa lei para fazer o bem curar inspirar e elevar os outros e a você mesmo geralmente usamos erroneamente a lei aproveitando-nos de maneira egoísta do nosso semelhante no entanto quando o fazemos prejudicando-nos e atraímos o mal para nós mesmos o poder a segurança e a riqueza não são obtidos externamente surgem do tesouro da eternidade que reside em nós devemos compreender que o bom vinho está sempre presente pois Deus é a presença eterna qualquer que seja a situação atual você pode provar que a sua riqueza está sempre presente afastando-se mentalmente do problema e elevando-se acima dele elevar-se acima do problema é visualizar o seu tesouro embeber-se de novo o conceito de si mesmo unificar-se com ele e manter o estado de felicidade para isso é preciso conservar-se fiel repleto de fé durante todo o caminho sabendo que o vinho da alegria a prece atendida está prestes a ser alcançado chegou o dia da salvação o reino dos céus está próximo soubesse manter o bom vinho até o fim neste momento você pode viajar mentalmente e por meio da imaginação entrar em qualquer estado de espírito desejado a riqueza a saúde ou o que sonha realizar são invisíveis no início tudo surge do invisível você precisa possuir a riqueza subjetivamente antes de poder possuí-la objetivamente a sensação de riqueza produz riqueza pois este é um estado de espírito ou de consciência estado de consciência é a maneira como você sente pensa e acredita é aquilo que você aceita mentalmente uma professora da califórnia com um salário anual de 5 ou 6 mil dólares parou numa vitrine para examinar um belo casaco de arminho cujo preço era 8 mil dólares levarei anos para economizar o suficiente para comprá-lo nunca terei um desses ó como eu queria disse ela frequentava nossas palestras pela manhã antes de domingo e lá aprendeu que poderia possuir o casaco um carro ou qualquer outra coisa que desejasse sem prejudicar a quem quer que fosse na face da terra pedi que imaginasse que estava vestida com um casaco que podia sentir a maciez da pele do arminho e o bem-estar proporcionado pela roupa passou a aplicar a força da imaginação todas as noites antes de dormir vestia o casaco imaginário acariciava como uma criança faz com seu brinquedo continuou fazendo isso e assim foi sentindo entusiasmo todas as noites adormecia com o casaco imaginário e sentia-se satisfeita por possui-la passaram-se três meses e nada aconteceu ela esteve prestes a desistir mas lembrava a si própria que é a persistência que leva a realização aquele que perseverar até o fim será salvo Mateus 10 22 a solução virá para quem não vacila mas segue sempre adiante guiado pelo perfume da presença divina a solução virá para os que caminham iluminados pela convicção de que tudo está concretizado você estará sempre usando o perfume da presença divina que o mantém em um estado de expectativa feliz sabendo que a solução está a caminho você já a vislumbrou no plano invisível e sabe que a enxergará no visível a consequência da encenação mental da professora é curiosa um domingo pela manhã após nossa palestra um homem pisou-lhe o pé acidentalmente ao se desculpar ofereceu-lhe para levá-la para casa ela aceitou de bom grado pouco tempo depois ele pediu em casamento deu a ela um anel de brilhante e disse vi um belo casaco e acho que ficaria linda negli era o mesmo casaco que ela admirava havia três meses o vendedor comentou que muitas clientes ricas haviam admirado o casaco mas por uma razão ou outra acabavam escolhendo outra peça use a sua capacidade de escolha imagine a realidade daquilo que escolheu e com fé e perseverança você pode atingir o seu objetivo na vida todas as riquezas do universo se encontram dentro de você aguardando serem liberadas paz alegria amor orientação inspiração boa vontade e abundância tudo existe dentro de você a única condição para que as riquezas de deus se manifestem é abandonar o seu estado atual sua limitação e entrar numa visão ou quadro mental num estado de espírito alegre e feliz unificando-se com seu ideal quem viu e sentiu seu tesouro em momentos de elevada exaltação sabe que em breve o verá concretizado no exterior como no interior embaixo como no alto na terra como no céu em outras palavras você verá sua fé manifestada o ser humano é a expressão de sua fé Joseph Murphy fim abraço o ser humano o ser humano